O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, criou um Twitter hoje para defender o deputado do partido, Nicolas Ferreira. O parlamentar de Minas Gerais usou uma peruca no Dia da Mulher, em um discurso no plenário, e é acusado de fazer discurso transfóbico. Leandro Magalhães está em Brasília e tem os detalhes. Oi, Felipe, muito boa noite para você, boa noite a todos. Felipe, o presidente nacional do Partido Liberal afirmou que o deputado, Nicolas Ferreira, é uma pessoa de qualidades, um jovem que defende as convicções dele com paixão e sinceridade e que o deputado representa o eleitor que acredita nele. As declarações foram feitas pelas redes sociais. Em um outro trecho, que nós vamos ver agora, Valdemar afirmou o seguinte, que Nicolas Ferreira tem o apoio do partido. Ele disse, abre aspas, a liberdade de expressão e suas prerrogativas parlamentares serão defendidas pelo nosso partido sempre que ele estiver exercendo seu mandato, manifestando sua opinião. O deputado Nicolas Ferreira, na última quarta-feira, afirmou que mulheres estariam perdendo espaço para homens que se sentem mulheres e que eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é realidade. O parlamentar também criticou mulheres transexuais nos esportes. O Nicolas Ferreira foi aqui à tribuna da Câmara dos Deputados com uma peruca para fazer o discurso, afirmando que naquele momento se sentia mulher. Após o discurso, deputadas de partidos de esquerda anunciaram ações no Supremo Tribunal Federal e no Conselho de Ética, aqui da Câmara dos Deputados. Eu volto ao estúdio, Felipe. Muito obrigado pelas informações. E nas redes sociais, o Nicolas defendeu o discurso no plenário. Vamos ver um trecho do vídeo. O que eu disse no meu discurso foi exatamente isso daqui. Uma defesa pelas mulheres. E talvez as pessoas não estão acostumadas com o que está acontecendo, porque esse movimento é muito silencioso e gradual. E nós estamos percebendo que o meu discurso, eu tinha razão. Afinal de contas, bastava ser contrário a eles que você é considerado um criminoso. E basicamente o que acontece hoje é que as mulheres, sim, estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E o deputado ainda participou de um bate-boca com a influenciadora Ana Paula Renaud. A própria Ana Paula filmou e divulgou a discussão dentro de um avião. Vamos assistir. A gente parece até a ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agora e agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não estou falando da minha participação do Big Brother. Eu estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos. Estudante num colégio de Belo Horizonte. Eu não minto. Eu não minto, Niko. Você quebrou o decoro. Agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem. Gente, todo mundo vai assinar. E ele falou que vai continuar falando. E ele que é opinião. É minha opinião e eu tenho direito. Muito bem. Bate-boca, pão, circo. Clarissa, eu quero ouvir você. Bem-vinda mais uma vez ao Arena. Há vários elementos aí desde o pronunciamento do Nicolas. É bom a gente sempre contextualizar que isso está acontecendo no momento de... Não digo desgaste, mas é de foco, né? Porque o desgaste, evidentemente, vai ser medido pela repercussão no eleitorado. Mas de foco do debate público no escândalo das joias envolvendo Jair Bolsonaro. E é claro que há um interesse bolsonarista em desviar esse foco também. Mas voltando. Teve o pronunciamento do Nicolas. Agora tem desdobramentos. Tem novos bate-bocas. Publicação nas redes sociais. O que você destaca de tudo isso? Primeira coisa que eu acho que todo esse caso serve justamente ao interesse de Nicolas Ferreira, que acha que isso é uma forma razoável de fazer política. Ele está ali claramente em busca de mais seguidores. Ele quer aparecer. E para isso ele transformou a instituição que ele representa em um circo. Circo é uma boa palavra, aliás. Felipe, acho que é muito válida para descrever. Ele fez ali uma grande palhaçada. E ele acha que tudo bem debochar de transexuais, de mulheres e, inclusive, da Câmara dos Deputados por si só. Ele é um parlamentar, ele tem uma conduta exemplar a ser seguida, que ele deve para a população que o elegeu e também para todos os brasileiros que são representados nessa instituição. Então, ele subir na tribuna, fazer essa palhaçada e achar que tudo bem, eu acho assim, definir se ele tem ou não que ser condenado pelos atos dele, se ele, de fato, cometeu crimes nesse processo. É uma coisa que cabe à justiça fazer, mas eu acho absolutamente razoável que várias instâncias tenham procurado acionar o sistema jurídico brasileiro para que ele responda por essas atitudes. Ele precisa responder pelos atos dele e entender que esse carnaval que ele fez não é tudo bem. Um deputado federal não pode se comportar dessa forma, para começo de conversa. Ele pode ter as opiniões dele sem desrespeitar várias categorias de pessoas que estão ali envolvidas nesse processo. É, eu queria saber o que você destaca desses desdobramentos, você já vem comentando esse assunto também desde que ele aconteceu. A nossa tarde já está, inclusive, ali perguntando se a Ana Paula está certa em confrontar o Nicolas Ferreira. Eu nunca apreciei muito bate-boca em avião, não considero o local apropriado. Agora, as pessoas estão confrontando os políticos que incorrem em situações que elas consideram inadequadas, inapropriadas, imorais, eventualmente ilícitas, etc. Qual é a sua avaliação? Boa noite, Felipe, Clarissa, Roberto, Joel. Olha, Felipe, primeiro sobre o Nicolas, a novidade de hoje, a gente já fez a crítica sobre o que aconteceu no dia da mulher, que a gente julgou bastante inadequado e muitas vezes inaceitável. Mas ele fez um ajuste, como você mencionou a palavra ajuste, ele fez um ajuste bastante significativo na posição dele hoje. Ele trouxe para o debate pautas que nós aqui no Arena julgamos que são pertinentes para ser discutidas, como, por exemplo, a questão das mulheres trans nos esportes, como é que isso deve ser tratado, etc. É uma questão, sim, que a gente tem que debater e isso é perfeitamente cabível. Então, houve esse ajuste que eu acho positivo. Ele diminui a tensão desse tema. Sobre a questão dessa aproximação em público, eu estou com você. Eu acho que isso é inadequado. Uma sociedade decente não deveria ir para esse lado, principalmente quando é muito ostensivo e, vamos dizer, de uma forma agressiva, potencialmente até ameaçadora. Não acho que foi o caso aqui. Estavam os dois sentados, tinha um corredor separando. Ok. Quando é figura pública, Felipe, eu acho que tem que ter maior latitude de expor, de falar. Eu não acho nada disso adequado, mas eu acho que, ok, você confrontar uma pessoa sem ser de forma agressiva, sem xingar, sem ser ameaçadora. A gente se lembra aqui que a gente comentou um, dois meses atrás, um mês atrás, Felipe, quando o advogado Zanin foi aproximado no banheiro de uma forma muito indevida, muito agressiva. E a gente foi muito crítico também naquela ocasião. Mas eu acho que isso aí é ruim. A exposição da imagem da pessoa, se é figura pública, a gente tem que ser mais, aceitar melhor isso. Mas quem não gostar pode sempre dizer, olha, houve uma difamação e fazer a posteriori. Mas sim, Felipe, eu evitaria esse tipo de embate em público, nas ruas, em aviões, em aeroportos, que tem se tornado muito comum no Brasil, eu acho inadequado. Obrigado, Hélio. Roberto, bem-vindo aqui ao nosso Arena. A gente passou, principalmente ao longo da corrida eleitoral, por uma grande discussão sobre o embate entre os bolsonaristas e o Poder Judiciário, principalmente ali na figura do Alexandre de Moraes. Muitas vezes, nesse embate, eu apontava aqui que certas colocações em rede social demandavam uma discussão sobre o enquadramento penal. Aquele conteúdo daquela publicação, para muita gente é criminoso, para outras pessoas não é. Existe a liberdade de expressão, mas existem os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Então, assim, uma fala, ela sempre abre uma margem para uma discussão de como ela pode ser enquadrada. O que o senhor viu nesse caso, tu, Nicolas? O que o senhor poderia apresentar para a gente, inclusive do ponto de vista jurídico? Olha, a gente aprende, ao longo da vida jurídica, que o peixe morre pela boca. Uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é tomar cuidado com o que se disse. Ele tentou, e eu acho que ele deu uma demonstração de coragem, tem coragem quem não teme o ridículo. Ele se colocou numa situação de um ridículo nacional, público. Depois, ele tenta modular o discurso dele, quando ele viu as consequências daquilo que ele disse. Talvez na hora, naquele momento, no calor da sua estupidez, ele não tenha medido exatamente o que ele fez. Passou, dormiu, acordou, muitas pessoas falaram com ele, e ele faz um discurso tentando moderar o que não era moderado, o que ele falou, e o que é o que vale. Eu não posso entrar na sua casa, te ofender, e voltar na sua casa no dia seguinte para me explicar daquela sua ofensa. A ofensa está feita. O crime já está perpetrado. Claro que ele usa o púlpito do Congresso, que é o lugar mais sagrado da democracia, para fazer um discurso contra a própria democracia. Isso é muito grave. Ele é muito jovem ainda, ele tem muito para aprender ainda, ele foi o mais votado dos deputados. Ele deve estar cheio de impáfia, daquela arrogância, daquela soberba, que as pessoas jovens e tão prestigiadas como eles devem ter. Ele vai ter que aprender na vida. E vai aprender da forma mais difícil que existe. Ele vai aprender apanhando. Ele vai ser submetido a um processo, o quebra... Apanhando em termos legais, só para deixar claro, em termos de metafórica, no processo. Com a peruca, vamos dizer assim, a peruca vai crescer para ele. Vai ter consequências. Ele vai ser processado pela fala transfóbica dele, criminalmente. Se ele vai ser condenado, se ele vai ser absorvido. Em mim tem uma bola de cristal para... Se ele vai ser caçado ou não. Mas ele vai aprender a se modular. Vamos esperar esse rapaz, daqui a alguns meses, vamos ver se ele piora ou se ele diminui um pouco a sua empáfia. Ele é muito jovem. Eu espero que ele não siga nesse caminho que ele está seguindo. É o pior possível. Já que o Roberto Tardelli citou os processos, só para levantar aqui a questão já completa para o Joel, o ministro André Mendonça vai ser o relator de duas de três notícias crime contra o Nicolas Ferreira no STF. A primeira petição da bancada do PSOL foi distribuída de forma comum por sorteio. A segunda, assinada pela Aliança Nacional LGBTI e a Associação Brasileira de Família Homoafetivas, foi direcionada a Mendonça por prevenção. Isso acontece quando mais de um pedido tem algum tipo de conexão. Mendonça foi indicado à Corte Suprema pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem relação de proximidade com o Nicolas Ferreira. Depois do discurso, o parlamentar mineiro recebeu apoio dos filhos de Bolsonaro também. A gente volta ao debate, Joel. O que você destaca disso tudo? Eu dividiria em três aspectos esse ato, essa fala do Nicolas aí na tribuna. O primeiro é o aspecto que mais chama atenção, o aspecto circense, a coisa da peruca. De fato, totalmente fora do que se esperaria da Câmara dos Deputados. Mas eu também acho que é o aspecto talvez menos grave dessa história toda. O segundo é o deboche contra um grupo. Um deboche contra uma minoria tão marginalizada no Brasil como são as pessoas trans, no qual ele usa um nome feminino para si, meio que brinca de fingindo que ele também é uma mulher trans ali. Esse tipo de deboche já está num outro nível, porque é uma ofensa direta. Lembrando que temos duas deputadas federais transgênero no Congresso Nacional. Então, estavam ali presentes, sem falar de toda a população que assistiu essa fala. E o terceiro, que é ainda mais grave e que continuaria mesmo sem a peruca, mesmo sem a coisa da imitação da pessoa trans, que é o puro e simples discurso de ódio. Porque ele nesse vídeo, e depois eu vou comentar a explicação posterior dele, mas ele nesse vídeo não teve nenhum tipo de discussão de políticas, de propostas, que a gente pode ser contra ou a favor do esporte, do presídio, dos banheiros, enfim, uma série de pautas. Não teve nada disso. Teve apenas um discurso de demonização de uma minoria social. As mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade. Vamos trocar da questão do gênero. Coloque qualquer outra questão. Racial, religiosa. Religiosa, por exemplo. Os cristãos estão perdendo seus espaços para os judeus. Racial? Os brancos estão perdendo seu espaço para os negros. Com qualquer outro grupo, a gente não teria a menor dúvida do que se trata essa fala. Essa é uma fala de demonização de uma minoria, que coloca numa minoria uma intenção maligna, uma intenção destruidora, algo agressivo, e que ela estaria tramando e atuando para tirar o espaço legítimo da maioria da sociedade. Isso é pura e simplesmente um discurso de ódio. Discurso de ódio que não mudou uma vírgula na explicação que ele deu depois. Porque ele, na explicação de vocês viram, a gente fala qualquer coisa contra eles e já vem isso. Ou seja, ele mesmo, na fala dele, se entrega. Ele não está falando contra uma política que você pode discordar. Ele está dizendo que se a gente se coloca contra eles, o grupo, a minoria social demonizada, eles vêm para cima. É um enfrentamento direto contra um grupo que é dos mais marginalizados do nosso país. Pessoas transgêneros, a gente sabe o que enfrentam. Nas suas famílias, o mercado de trabalho que é basicamente inacessível na imensa maioria das profissões. Pessoas trans, especialmente mulheres trans, estão basicamente relegadas à prostituição. Há violência no meio da rua, como a gente vê vídeos que às vezes circulam por aí. E é uma expectativa de vida que não chega aos 40 anos no nosso país. Contra esse grupo, o deputado Nicolas Ferreira fez um discurso de ódio, sem tirar nem pôr. E mesmo que não tivesse peruquinha, mesmo que não tivesse imitação, seria exatamente isso. O mínimo que deveria acontecer com ele é a perda do mandato. Embora eu seja bastante cético que isso vá acontecer. E infelizmente, doutor, eu acredito que ele não vai aprender lição nessa. A lição que ele vai aprender dessa história, dado a inoperância do nosso Congresso, a lição que ele vai aprender dessa história é que ele vai ficar mais famoso e vai se preparar para a próxima. A gente tem que lembrar que o Brasil tem há mais de 14 anos a liderança estatística mundial de morte de pessoas transgêneras. Nós estamos diante de uma tragédia social que não permite esse tipo de colocação. É muito triste a gente ver alguém tão jovem, tão jovem falando isso. O que ele vai dizer daqui a 20 anos? Como é que esse cara vai estar daqui a 20 anos? Quem é essa pessoa? E não tem arrependimento. Eu não vejo arrependimento nenhum. A modulação que ele fez do discurso dele é uma estratégia de defesa, me parece. Só porque na hora, eu também sou super contra, acho que a Ana Paula também está ali buscando seus cinco minutos de holofote ali. E não acho correto também ficar fazendo esse tipo de assédio com quem quer que seja em avião. Mas fato é que na hora em que a coisa está quente, o Nicolás Ferreira demonstra arrependimento zero do que ele falou. Não teve uma coisa de dizer, olha, eu me expressei mal, eu errei na forma como eu fiz, não tem pedido. Não tem, não tem arrependimento. Eu acho que o objetivo dele principal era ganhar fama, ganhar espaço, ganhar apoio para si próprio. E ele conseguiu isso, angariando o apoio de uma parcela da população que insiste em se alimentar desse discurso de ódio, como o Joel falou. Eu acho de uma responsabilidade, assim... Agora, Hélio, o Joel estava colocando aqui aquela frase das mulheres perderam espaço. Ele, obviamente, estou falando aqui na forma, não no juízo moral sobre esse conteúdo. Essa é uma forma, para dizer o mínimo, truncada, de você trazer um argumento à baila. Mas, obviamente, nesses vídeos posteriores, a repercussão negativa, e, obviamente, até positiva dentro do nicho dele, né? Ele faz ali toda essa modulação para alegar que ele estava em defesa das mulheres. Porque você tem mulheres trans que, por exemplo, participam de torneios esportivos, competindo com as mulheres. E isso pode gerar algum tipo de covardia no sentido competitivo, porque a estrutura biológica é diferente. Essas alegações que são dadas nessa hora. Mas a construção dele me parece distante desse argumento que poderia ter sido construído, mesmo que as pessoas discordem, de uma maneira mais respeitosa, mais cuidadosa. Você avalia dessa maneira? Concordo 100%, Felipe. Foi desrespeitoso, sim, com as mulheres trans. Era o foco da fala dele. E no dia da mulher. O dia onde você deve preservar a intenção desse dia, acima de tudo, além de todo o resto. Então, achei muito inadequado, muito desrespeitoso. Se a coisa evoluir e realmente ficar claro que ele quer discutir a questão... A gente acha que, pelo menos, tem uma discussão a fazer, como a gente mencionou aqui, eu acho positivo. Ele sai daquela coisa do ódio, como o Joel está falando e tal, para algo mais positivo. Então, espero que venha para essa discussão. Agora, sobre a questão, por exemplo, de banheiro, se me permite rapidamente... Eu quero só lembrar que, sei lá, nos últimos 100 anos, 150 anos, nunca foi problema algum mulheres trans frequentarem banheiros de mulher. Claro que, quando a gente fala da preocupação, a gente está falando sobre crimes, sobre violência, etc. Isso sempre a gente tem que ter essa preocupação. Mas isso era uma... não existia essa questão, Felipe. Nos últimos 100 anos isso já acontecia. As mulheres trans estavam aí. A gente acha que elas apareceram há 5 anos atrás, 10 anos. Não, a gente estava há muito tempo e não havia problema nenhum. Porque as mulheres trans estavam ali se portando, como elas são, como mulheres e tal. Ali no banheiro não tem problema nenhum. Então, essa questão também está muito confusa, essa discussão do banheiro. Quando a gente fala da violência e do risco para a mulher, eu entendo perfeitamente. Isso tem que ser coibido, sim. E gente que está ali e faz uma invasão do banheiro, usando uma peruca, sei lá, que nem o Nicolas fez. Isso, claro, grave. Não é sobre isso que a gente está discutindo. Mas eu acho que a questão do banheiro é uma não questão, tá? E com a modernidade, a gente está vendo cada vez mais os banheiros serem separados por casinhas, separadas assim, individualmente, os boxes, né? Então, isso com o tempo tende a diminuir. Mas, infelizmente, essa questão dos banheiros também foi muito ideologizada pelas pessoas que têm uma restrição às mulheres trans. Olha, eu ia perguntar aqui na bancada se alguém queria argumentar sobre essas discussões que existem. Qualquer que seja a opinião do espectador a respeito dessa questão de banheiros, presídios ou torneios esportivos, são discussões que existem. Há alegações, há argumentações. Cada um, evidentemente, forma o seu juízo. Eu ia levantar a bola aqui, mas a Clarissa, ela já se antecipou durante o comentário do Hélio, fazendo algum tipo de contraponto. Tu quer trazer a baila? Eu quero, eu quero. Hélio, com todo respeito a todos aqui, eu acho que a gente precisa, como sociedade, parar de apequenar o tamanho do problema que está embaixo do nosso nariz. Então, dizer que a questão do uso de banheiros femininos por mulheres trans é um não problema, essas pessoas estão a passos lentíssimos, muito mais lentos do que deveria ser, começando a ter algum nível de inserção na sociedade. Essas pessoas estavam totalmente marginalizadas, porque muito provavelmente, no ambiente frequentado ali, ou pelo Hélio, ou por nós mesmos, seria uma grande exceção, alguns anos atrás, uma mulher trans conseguir frequentar os mesmos lugares que a gente. Pegue a Câmara dos Deputados como exemplo. Não é um processo que ainda está no seu embrião. Isso é um problema que está aí desde sempre. Não, não é um não problema, é um problema imenso. Só que antes a gente estava com ele embaixo do tapete. E isso agora está muito aos poucos, ainda muito aquém do que deveria, está começando a aparecer. Essas pessoas estão se reivindicando, seu espaço na sociedade, reivindicando o direito de serem aceitas. E não, a gente não pode apequenar o desafio que é para elas conseguir entrar num banheiro sem sofrer discriminação. A pessoa não consegue ir ao banheiro. Não é uma coisa pequena. Eu quis dizer que esse problema está sendo idolatizado justamente por quem critica essa aceitação e a tolerância que você está defendendo, que eu também defendo, que deveria haver. Mas o que eu quero dizer é que isso já havia essa tolerância no passado até muito recente. Não havia essa intolerância que a gente está vendo, que você está criticando e eu estou criticando. Antigamente, isso começou a acontecer mais fortemente agora, que essa questão foi trazida como uma oposição às mulheres trans. Sem dúvida, sempre houve problema, não é esse o ponto. Mas existia, isso era aceito pela sociedade muito mais fácil. Ninguém reclamava, as mulheres não estavam fazendo protestos porque havia mulher trans no banheiro. Não existia esse tipo de coisa. Isso aconteceu recentemente. Eu acho que isso é uma tragédia. A gente tem que fazer, sim, eu concordo com tudo que você falou, a gente tem que trazer esse debate para que não haja qualquer tipo de preconceito das mulheres trans, que não cometem violência, obviamente, nos banheiros. Elas são mulheres, são percebidas, elas são mulheres e tem que poder frequentar normalmente o banheiro. É isso que eu quis dizer. Agora, posso, rapidamente, Felipe, acho muito importante nesse momento a gente também sublinhar o ponto. Voltando um pouco para a fala do Nicolas, ele foi muito claro ali. É óbvio que ele vai ser contra o banheiro, contra o esporte, contra, enfim, presídio e todas as outras questões. Mas o que ele é realmente contra, e que ele deixou claríssimo, é a existência, exato, é contra a existência das pessoas trans. É isso que ele se opõe. É mais ou menos para trans, ou para a questão racial, você pode discutir cotas raciais, por exemplo, uma pessoa é contra, outra a favor, mas daí você tem aquela pessoa que não só é contra as cotas raciais, é que é a pessoa que é verdadeiramente racista e que verdadeiramente coloca uma raça acima da outra. É isso aqui, fazendo analogia, é isso aqui com relação aos trans agora. O deputado Nicolas, ele é contra a existência. Ele nega a dignidade mais elementar e mais básica. E ele pode apenas se referir a eles por meio do deboche ou por meio do enfrentamento direto, incentivando a violência. Roberto, para concluir? O que me parece, assim, nessa discussão, parece que é uma coisa desimportante a questão do banheiro. Mas isso lembra os banheiros segregacionistas da década de 60. É uma discussão que pretende retomar valores que nós já superamos. Não é conservador, é reacionário. Não é alguém que é conservador, é muito pior do que isso. Ele quer fazer voltar uma ordem que nós já superamos. A custa de muito sangue, nada disso foi feito sem que muita gente morresse. Nós temos, e essa discussão é feita, sobre mortos. Não há nenhum respeito, não há nenhum sentido de empatia em quem abre uma pequena discussão. Parece que é uma coisinha pequena, mas não é. É a porta de entrada da extrema direita para jogar lá dentro a bactéria do ódio, a bactéria do segregacionismo. Não vai demorar muito para alguém começar. E já há nos Estados Unidos, Estados americanos, tão fundamentalistas quanto Estados religiosos, que estão proibindo até as pessoas transgêneras de participar de atividades escolares. O que nós temos que pensar é que esse movimento, é que essa fala traduz o movimento. Me lembrou agora, desculpe, só um milésimo de segundo, aquele que ergueu o livro maldito na Assembleia lá do Paraná. Que ergueu o Maikafo do Hitler. São coisas que estão ligadas. Se tem o objetivo de abafar, de tirar a atenção, de desviar o foco, pode até ser que tenha, mas tem o objetivo próprio também, que é o de reavivar esse debate, que é muito perigoso.